Por que você não vem comigo? Mas aonde? Na casa dele. Você vai poder ficar cara a cara com Alfredo. Aí você vai poder ver se o Carlos que você conhece ou o Alfredo não são a mesma pessoa. É Lázaro, você é Lula? Aquela mulher? Com quem ela se parece? Ainda tá com o bebê no colo? Ah, eles são tantos, vamos pegar a Lula. Para, mocinha, para, mocinha. Quem é você? Você é a Rosa Garcia, não é? Sou. Eu sou a Rosa Fernandes Garcia. Por que ela? 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 Está presa. Não, o seu Camilo tá caído lá no chão e eu preciso levar ele pro hospital agora. Rádio, você precisa vir comigo. Quer dizer que a Mila me enganou esse tempo todo. Ela nos roubou. Não, papai. Quer dizer, aparentemente ela nos roubou. Como assim, aparentemente? Se ela utiliza as coisas da loja, ela nos roubou. Não, papai. E vocês são cúmplices dela? Não, papai. Cada coisa que ela pega na loja, ela anota num caderninho. Ludmilla, esse é o meu noivo. O Alfredo. Você brincou comigo? Eu já disse pra você. Tá tudo acabado entre nós. Isso não vai ficar assim. Eu vou voltar aqui com o meu pai amanhã. Eu vou te ver até o papo. Não, ninguém brinca. Muito menos essa pobre dona. E nem vocês. Eles precisaram atirar na rosa pra prendê-la. Não, mamãe. É o Camilo. Ele sofreu um infarto. Eu não posso abandoná-lo numa hora dessa. Eu vou pra lá. Camilo. Camilo. Por que? Por que que ele fez isso com o meu pai? Tio. Cora. Não, mamãe. Tio. Camilo. 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 Quem é a senhora? Quarenta anos. Muda tanto uma namorada assim. Namorada. O que a senhora está falando? Camilo. Olha pra mim, Camilo. Você não está me reconhecendo? Marcelina. Minha Marcelina. A sua, Marcelina. Eu não sabia o que tinha sido feito de você. Oh, meu Deus. Quantas vezes nas minhas noites de insônia eu perguntava O que será do Camilo, meu Deus? Onde estará o Camilo? Camilo. 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 Aí, onde eu fui a loja? Eu vi você. Você não me viu. O teu coração voltou a ter 20 anos. Você nunca me viu a outra mulher. Não. E agora? Agora que nos reencontramos o que é que nós vamos fazer das nossas vidas. Eu acho que na nossa idade não dá pra reviver o que a gente sentia. É. Você tem razão. Mas eu fico muito feliz só de te ver. Saber que você está vivo. Que está bem. Obrigado, Marcelina. Muito obrigado. Nós vamos ser felizes em segredo. É. É. Só que você sabe de uma coisa. Eu tenho uma história que logo vai ficar sabendo. História? História de quem? De um rapaz meio louco, mas que tem um grande coração. e que se fazia passar por Carlos Diniz. E que se fazia passar de quem você está falando? Carlos. O Carlos. O namorado da Ludmilla. É meu neto. Ele se chama Alfredo. Meu Deus. A vida faz milagres em medida do peito o arrependimento de não ter lutado por você. Você disse que foi um milagre. E eu digo que foi uma compensação. A sua sobrinha é como se fosse uma filha para você. É. então o nosso amor vai renascer nos dois. Impossível ter trezentos mil reais. Minha mãe vai lhe presentear com esta quantia. Será o seu presente de casamento quando se casar com Alfredo. Seu Gregório, eu até poderia me casar com um rapaz modesto, um rapaz que sustentava a família que se chamava Carlos Diniz. Agora com o seu filho eu não posso me casar. Ele ama você, Emilia. Quem ama não trai. E você? Não o ama? Todo esse amor que eu sinto por ele agora, agora é muito pequeno, perto da minha dignidade.